Música Bom dia, bom dia meus amigos do Youtube Beleza, mais uma vez Daniel Vilela Do canal Frutíferas em Vase Lógico da Hortobom, fornecedora De frutíferas em Duque de Caxias Gente, eu estou Mais uma segunda-feira aqui No sítio Com algumas Já fiz muitas alporquias novamente É O tempo está assim O tempo está chuvoso Graças a Deus por isso Eu tenho um poço meu ali Que está até com dificuldade Olha que xerém É lugar da água Meu irmão, para faltar água aqui É porque o negócio está feio por aí Um dos poços meus ficou muito fraquinho a água Eu encostei ele um pouquinho Para o lençol freático Ver se vai voltar ao normal Provavelmente voltará Eu lembro que teve um ano Que ele ficou assim também Depois voltou ao normal E eu estou usando um outro poço Por isso que é bom você ter dois poços na propriedade E vamos ver Rapaz, graças a Deus choveu aqui Agora provavelmente daqui para frente devem vir mais chuvas As chuvas de verão E vamos ver O planeta está precisando É onde a gente fala O ser humano está destruindo tudo Só vai se conscientizar quando Botar a mão no bolso Tirar um milhão Se tiver um milhão na conta Mas aí não tiver uma gota d'água Aí a pessoa vai ver que Toda a ganância Que fez destruir o planeta Por causa de dinheiro Aí ele não vai conseguir comprar uma água potável Aí o ruim nisso tudo É que todos nós padecemos Por causa da ganância humana Mas é isso aí Graças a Deus choveu Olha a pinha aqui Chega está toda cheia de Gotículas de água Que coisa linda Aí ó A pinha está segurando frutinhos Rapaz, eu gosto tanto de pinha Que eu acho que eu vou plantar outra aqui para mim Ontem eu plantei um abacate avocado Eu estou com vontade de fazer aqui Plantar uns quatro pés de avocado Daniel, para que tanto pé de avocado? É porque eu estou em uma área gente Que os sacolões daqui Eles gostam de comprar coisas dos produtores Daqui da região E abacate geralmente é uma árvore que produz muito Então assim, principalmente o avocado E como ele tem um valor comercial Como ele tem um valor comercial muito bom O que que acontece? É bom ter aqui plantado E eu gosto muito de abacate Muito mesmo E eu estou pensando sim Em plantar Algumas espécies Recolhendo todas as abóboras A abóbora foi um sucesso aqui Sucesso Depois eu vou vir aqui Tem ainda tanta alporquia para fazer Tanta alporquia para fazer Que olha esses galhos que estão aqui no chão Eu tenho que fazer logo as alporquias neles Porque é um desperdício A gente fazer uma poda de uma frutífera dessa aqui Que é alongando a variedade Bilquil Aí ó Já segurando seus frutinhos Olha que coisa bacana Já segurando seus frutinhos Já segurando frutos aí E é um desperdício jogar esses galhos fora né Então se dá para fazer alporquia Inclusive eu tenho uma lá disponível Que um cliente entrou em contato comigo Pediu para separar Até agora eu não disse mais nada Levei lá para ele Eu tenho então Vou botar para venda lá Eu tenho uma alporquia que saiu aí Ele era a preferência da fila Mas não foi buscar Vai voltar para venda tá Entra em contato comigo Que eu tenho lá Muda da Longana Variedade Bilquil tá Essa é uma variedade da Longana Que tem um fruto maior E o seu E o seu E o caroço é um pouquinho menor Então você ganha mais polpa E além disso ela é mais doce do que a Longana Aqui nossa brasileira tá Essa aqui ela é exótica Essa Longana aqui tá Variedade Bilquil tá Então não deixa Não deixa passar essa oportunidade aí Ó limãozinho cravo uruguaio Carregando bastante Meu limãozinho aqui galego também ó Ó que maravilha ó Eu gosto muito de limão gente Muito mesmo Limão aqui para mim É indispensável Eu ainda tenho algumas abóboras Por aí viu Rama né Abóbora fruto não Mas aí que maravilha Baixinha Produzindo bem Tem uns pés de laranja aí Que tá Ó o Abil gigante Esse aqui é o Abil ticuna Abil gigante Na verdade esse aqui Esse aqui foi um presente Do seu Edilson Giacom Ele não é o Abil ticuna Porque vocês sabem que tem Variedade de Abil né É gigante Esse aqui é um Abil gigante Ele me deu de presente Inclusive hoje eu vou falar Sobre uma frutífera Que foi presente também Do seu Edilson Giacom Ele me deu uma frutífera enxertada Essa aqui também é enxertada Ainda não começou a produção Eu acredito que por conta Dos frutos serem gigantes A árvore tem a genética dela né E faz ela entender Que ela precisa ter Estrutura de caule Pra aguentar aí né Porque o Abil costuma carregar Tu imagina esse pezinho aqui Com os galhos finos ainda Segurando aí Abil gigante né Então não tem como Então eu acredito que ela esteja Se estruturando Pra depois vir produzir Mas é uma planta Que é enxertada Não é de semente não Essa aqui Tá Mas eu já vi outros vídeos De Abil gigante Que é o que eu ganhei Desse aqui O seu Edilson me falou A variedade Mas eu esqueci Então o que que acontece Futuramente Vai estar produzindo aí O que eu vi na internet Era um pouquinho só maior que esse E estava começando a produzir Segurou quatro frutos Muito bonitos E eu estou na expectativa aí Mas eu já estou chegando Lá onde eu vou falar Tá Plantei aqui ó Um abacate avocado Enxertado Aí ó Ó Enxertado O enxerto está lá embaixo E eu não dei muita sorte aqui não Já plantei três pés de abacate aqui Eu não estou acertando De repente o solo Ou o calor aqui muito grande No verão É Já perdi três pés de abacate aqui Agora eu trouxe mais três Do avocado E um do margarida E vou plantar pra ver Vamos Vamos torcer pra que dê certo Já estou chegando na frutifra aqui Onde eu vou falar Tá Minha expectativa também aqui ó Muito grande também Tá aqui no 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 Achai Chairu Boliviano Ó O Achai Chairu Boliviano Aqui ainda não deu sinal de vida Rapaz Eu vou ver se eu lembrar Quando eu levar esse vídeo Né Quando eu for renderizar esse vídeo Eu vou colocar O meu cunhado Colocou Mandou o vídeo pra mim Do meu Achai Chairu lá Em Cabo Frio Eu vou Eu estou pra retornar em Cabo Frio Acho que mês que vem Viu Pra poder Eu Eu Consegui É Fazer o vídeo do Achai Chairu Boliviano Embora agora Minha 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 princesa Né Minha esposa A gente está com foco aí Ela terminou que Ela arrumou um plantão agora Pra ela Ela só trabalha num plantão Aí ela arrumou outro plantão Outro plantão agora Pra poder alcançar um objetivo aí Que ela tem E aí depois ela vai Ficar em um emprego só Mas por enquanto ela tem dois Não sei se isso vai me atrapalhar um pouquinho Aí em Cabo Frio Mas a gente vai dar um jeitinho aí Assim que ela poder fazer uma troca Ela faz uma troca pra gente poder Tá indo em Cabo Frio Pra poder fazer Essa filmagem Eu ver minhas frutíferas que tá lá A carambola mel Ih rapaz Tem muita coisa lá pra mostrar Meu pé de manga palmer Que tá lotado E é isso aí Vamos voltar Vamos voltar aqui no foco agora Tá Bom Vamos lá Estou aqui diante dela Olha que coisa linda É uma arvoreta bem frondosa Esse aqui foi um presente também Do Edilson Giacom Né É enxertada Tá Olha que árvore bem densa Bem bonita Né Lembra aí Um pé de caqui Né E Ela pequenininha Ela deu uma flor Mas nunca segurou E agora Ela também tá vindo Cheia de flores Eu já fui aqui até Flores que já abortou Que não segurou Vamos ver se vai focar aqui Aqui por exemplo Foi uma flor que não segurou Aqui ó Isso Aqui onde eu tô Tá vendo Aqui foi uma flor que não segurou De quem que eu tô falando Essa frutífera aqui É muito Não é muito conhecida não Bota aí nos comentários Se você já ouviu Se você já degustou Por favor Se você já degustou Coloca sua opinião aí Tá Eu preciso saber da sua opinião Se você gostou mesmo Dessa fruta Se ela é tudo isso que falam Eu lembro que uma vez Eu peguei um fruto Mas eu acho que ele tava Muito passado Então não deu pra eu Definir Né Ter uma opinião Com 100% concreta Sobre o sabor desse fruto Porém eu gostei Mesmo a fruta Muito extremamente passada Viajou Acho que já vem madura Foi pra casa do rapaz Ele ainda demorou A mim A mim passar E quando me passou Realmente já tava Muito 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 passada Eu fiz até duas mudas Duas mudas dela Tá E vamos lá Eu tô falando aqui Eu tô mostrando aqui Pra vocês A sapota preta Você já ouviu falar Nessa frutífera Sapota preta Nome estranho Mas esse é um dióspero nigra O nome científico dela Dióspero nigra Sapota Sapota vem por causa Da pessoa que difundiu ela Não vou lembrar aqui O nome dele Não vou lembrar mesmo Mas esse nome Sapota É em homenagem Ao nome da pessoa Que é o sapótios Acho que o nome dele Era assim Sapótios O negócio assim E Ou conhecida também Como pudim de chocolate Com certeza Vou tá colocando fotos Aí pra vocês verem Tá Pra quem nunca viu Essa frutífera É Conhecer como é que ela é Ou fruta graxa Por quê? Porque por dentro Quando ela tá madura Ela realmente parece uma graxa Graxa de mecânica Graxa de se colocar em carro Né E outra coisa que também Tá causando muita polêmica Aí que Alguns colecionadores falam Que ela é dioica Né Ou seja Ela precisa de Uns até aconselham A plantar quatro plantas Pra ter certeza Que vai ter a polinização cruzada Outros falam Que não precisa Que agora Estudos recentes Tá Estou falando bem claro Estudos recentes Vem provando Que essa planta aqui Ela já consegue ter A flor Macho E a fêmea Num pé só É Hermafrodita As flores hermafroditas E Muitas pessoas Têm um pé só E tá produzindo Se você que tá assistindo Esse vídeo Tem um pé só E já produziu Carimba aí Vê se é verdade mesmo Se não é Vamos aqui mostrar a flor Tá Ela é do México Essa frutifra Ela é exótica Porque ela é Ela é nativa do México Tá De fácil cultivo Tá bom De fácil cultivo Ela é uma pessoa Eu vi uma reportagem Sobre ela Que até aqueles Que estão iniciando Que não tem cuidado Nenhum com a planta É muito difícil Matar uma árvore dessa Ela é muito resistente Tá Ela vai bem No calor excessivo Aqui do Rio de Janeiro Aqui no Rio de Janeiro Às vezes dá 40 graus E ela fica bem As folhas dela Firme Tu vê que ela tá ali Bem frondosa E engeada também Pessoas que moram Em São Paulo Lugares de engeada Mostra ela também Da mesma situação Então assim Uma planta Que pra você matar Meu irmão Você tem que ser Muito ruim mesmo Ou então chegar ali Ficar Cortar ela Porque Pra matar essa bichinha aqui O pessoal fala Que é muito difícil E gosta de solo fértil E grenado Tá A fruta A fruta é bom Não é uma fruta Que dá pra você comer Assim arrancando do pé E já vai degustar Não Você tem que pegar ela Quando ela tá verde Quando ela tá começando Ficar com algumas pintinhas Marronzadas Você arranca ela E deixa ela Você só vai consumir ela Um em cinco dias depois Ou até mais Quando ela ficar com a casca Totalmente preta Ou amarronzada Depende da coloração Que algumas vão Vai atingir aí Aí é que tá pronta Pra você comer Tá Nas fotos aí Vocês vão ver Observar O que eu tô falando A casca fica bem preta E aí quando você abre ela Tem uma polpa Bem Uma polpa bem Maleável Uma polpa bem Bem macia Sem dificuldade nenhuma Pra cortar E aí você vai Degustar Dizem né Que é um verdadeiro É um verdadeiro Pudim de chocolate Uns dizem que tem gosto De amêndoas Ó Né De tâmaras É uma coisa realmente Muito saborosa E eu tô na esperança Se realmente ela é uma planta Monóica Ela vai produzir Se ela tem flores hermafroditas Vamos ver Mas eu acredito Que a quantidade de flor Que ela tá colocando aqui Ela não venha Produzir Segurar frutos Então vamos mostrar aqui Ó Olha a flor dela Como é que é Ó Ela é um dióspero Ela é da família Do caqui também Note aí Que a folha Que a flor dela É até parecida Com o caqui Com a flor Com a flor do caqui Ó Tá vendo Ó Ó Eu vou lhe mostrar ali A flor do caqui Aí ó Ela é parecida mesmo E ela tá cheia de flor Aqui gente Aqui ó Aqui tem mais flores Ó Aí ó Tá vendo aqui ó Mais uma flor Vou botar a mão aqui ó E tá firme a flor Ó Ó Do outro lado que eu passei ali também Também tem flores Vamos ver aqui Onde eu acho mais flores dela Eu vi bastante flor aqui gente Ó Aqui mais ó Ó como é que ela se camufla ó Aqui ó Ó Flor aqui Ó Flor aqui Mais flor aqui ó Já pensou essas três aqui Por estar pertinho Se for hermafrodita né É Vamos ver aqui Mais flor aqui ó Duas aqui E tá aqui ó Mais aqui ó Três flores aqui ó Essa aqui ó Olha que flor interessante ó Parece uma coroa Muito bonita As flores Vai abrir ainda né E tem Vamos lá Ó Ela tá É uma árvore muito bonita Bem fechadinha por dentro Né Nem sei se tem mais flores lá pra dentro Depois eu tentei que vasculhar Quem sabe daqui futuramente Acha-se um fruto né E eu não vou fazer poda Ela não Porque todas as árvores que eu vi aí De pessoas que estão Amostrando Ela não Não fizeram Não fizeram poda não Ela é bem fechadinha Tipo ali ó O estilo a chai-chairu Ó lá Bem fechadinho Ele faz sombra nele mesmo Então é isso aí gente ó Tô muito feliz aqui Com essa porta preta Começando a dar Seu sinal de vida Sinal de frutificação né É quando a gente Fica acompanhando aí A frutífera né Ansioso E eu sempre vim aqui Olhar nela Quando eu cheguei aqui Ontem que eu vi flor nela Que na semana passada Eu nem tinha visto Eu fiquei muito feliz Muito satisfeito Ontem eu tô rodeando ela aqui Pra ver se acho mais flores De repente tá no início Agora também né De repente vai vir mais flores aí Eu acredito que ela vai lotar de flor Né Aí uma árvore bem bonita ó Mas tinha mais flores aqui ontem É porque se camufla Agora vamos aqui ó Pra você ver ó Vou pegar uma Ó Tá vendo essa folha Ela realmente Lembra até o caqui ó Ó o seu primo aqui ó O caqui O caqui rapaz Mas muita flor Olha como é que a flor é parecida ó Tá vendo ó Deixa eu botar a mão aqui Pra poder focar ó Olha como que a flor é É parecida ó Tá vendo Uma flor bem parecida Esse caqui aqui Rapaz ele produz muito Eu fico admirado com a quantidade De flor que ele Olha aí ó Flor Já fruta aqui Olha quanto fruta ó Ó Parece que tá vendo mesmo Essa porta preta Aí ó Olha quanto Ó O caqui Na minha opinião Pra Rio de Janeiro O melhor caqui que tem É o chocolate Tá Ou esse aqui Que é o rama forte Tá Muitos tem essa dúvida aí Ah tem gente que cultiva aí Outros tipos de caqui De caqui né Se dá Até se dá bem aí Mas Eu nunca vi Eu particularmente Eu acho que o caqui chocolate E o E o rama forte É o que eu vejo mais ter êxito né Na 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 nossa No nosso cultivo aqui Pro nosso clima tá Aí ó A flor dele aberta ó Ó Bonita né Bonita Essa semana também Vai ter um videozinho De um De uma De uma frutífera Lá Na Hortobon Tá Pra poder mostrar aí Uma frutífera Bem precoce Que eu trouxe Lá de Natal E que já tá produzindo Aqui o jamba amarelo Gente o jamba amarelo Fica muito feio mesmo ó Por causa disso aqui ó A árvore fica feia Às vezes Tem hora que ela tá bonita Mas tem hora que ela tá muito feia Tudo isso aqui por causa do Dessa ferrugem que ela dá E você vê que a gente Tava numa seca aí Mesmo assim Não foi nem Não pode nem se dizer Que essa umidade Seja relativa Por causa do ar Olha aí Essa ferrugem né Que tava seco aqui demais E aí Tava vingando Alguns frutos Não tá Tá estragando tudo E aí se ele continuar assim Não vai ficar aqui não hein Migão Eu não tenho tempo aqui Nem espaço pra ficar perdendo Coisa que o frutífera Que produz Ou não produz Ó Tá cheio de jamba aqui Mas ele estraga ó Aqui eu vou arrancar um aqui ó Aqui ó Ele dá isso aqui nele ó E a tristeza que já falaram Que não adianta Você pulverizar nada Que ele não Que não adianta É dele mesmo Olha lá em cima Como é que tá cheio de flor Tá vendo Então é isso aí meu povo Vou fechar aqui Vou finalizar aqui Tá ó Isso aqui é um caqui chocolate Que eu plantei aqui Ele não tá produzindo ainda Eu plantei esse ano Tava lá só o graveto Mas aqui ele já acordou Já tá botando várias Já tá botando várias Vários galhos Ramificações novas Ó Acordou literalmente De repente bota uma flor aí né Quem sabe Quem sabe esse ano ainda Veja um caqui chocolate aqui Pra gente poder fazer Uma filmagem bonita né Olha a frutinha de leite ó Cheia de botão floral ó Muito bonita Olha esse pé de limão É meu xodó gente Meu xodó Meu xodó E não para de produzir gente Eu não consigo podar ele não Não para de produzir É limão aqui o ano todo ó Aí O limão daqui é graúdo E bastante caldo Gostei muito desse limão Muito mesmo Aqui ó A minha olho de boi Como é que tá bonita aí ó Olho de boi acabou tá gente Agora só na próxima remessa É aquilo que eu falei Nego Ai tá caro Então não compra O pessoal que entende Sabe que a frutífera tá barato Todo mundo comprou Não pensaram duas vezes Não acha pô Como é que você vai achar Um olho de boi gente Produzindo Me fala aí É difícil É muito difícil Tem gente que tem facilidade Pra achar Igual eu tenho Aí sim Mas quem não tem Gente Tem que aproveitar a oportunidade Só eu sei o que eu faço Pra poder essas frutíferas Chegar até o Ortobon Pra você ter fácil acesso Então valoriza Valoriza E vendi barato Me falaram que eu vendi barato Ó Esse é o limão Taiti Enxertado no cavalo Fly Dragon Vamos ver se ele agora Vai segurar fruto Deu muita flor aqui Mas na outra remessa Não segurou fruto Vamos ver se ele agora Vai produzir Vai segurar fruto Bastante aí Tô doido pra provar Esse limão Porque esse limão Também é melhorado Pelo IAC Acho que é Instituto Agrônimo De Campinas IAC É um limão Melhorado O cavalo É o Fly Dragon Que deixa o pé Bem ananicado Vou mostrar aqui Finalizar aqui No majestoso Que ganhou destaque Aqui Olha como é que ele Tá ficando bonito Gente Cheio de brotação nova Uma semana Plantado aqui No solo Uma semana Plantado aqui No solo E os frutos Continuam aqui Acho que só Semana que vem Que a gente vai fazer Um vídeo aí Provando esse Esse fruto aqui Bem madurinho Porque eu provei O fruto dele Ele tava Caiu Eu derrubei Fiz a bondade De derrubar o fruto Quando chegou lá No Hortobon Esse é o Cambucá Tá Então é isso aí Gente Já tá indo pra 22 minutos De vídeo Vamos encerrar esse vídeo Deus abençoe A todos vocês Fico muito feliz E aqui tem uma Jabuticá Bolho de Boi Essa é a coroada Então já tem Essa aqui é enxertada É previsão De produção Só pra daqui Há dois anos e meio Mas tá aqui Se eu for pensar assim Eu nunca vou ter Então tá plantado aí Não arranco mais E tem muitas outras coisas aí Que eu poderia falar agora Mas deixa pra semana que vem Tá bom Toda semana eu vejo Se eu faço um vídeo daqui Que conteúdo a gente tem Então Até semana que vem E essa semana Também lanço outro vídeo Aqui na Hortobon Deus abençoe a todos Um forte abraço Me abençoa Compartilhando Me abençoa Dando um like E me abençoa Deixando sua opinião também Tá bom Compartilha Dá like Escreve E se inscreve aí no canal Tá bom Fui Tchau 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 Tchau